Agenda de eventos com muita programação, tem shows e também tem festa da virada. E quem conta tudo pra gente é ela, Sheila Cardoso. Como que a gente pode aproveitar? Flávia, tem muitos shows, tem uma programação da virada aqui em toda a nossa região. E a dica de show é que hoje a Arena Open em Camboriú recebe os artistas Henrique Juliano, Ana Castela e Guilherme Benuto. Os portões da Arena Open abrem às 6 horas da tarde e as apresentações iniciam às 9 horas da noite. E se você é fã, vai poder cantar os grandes sucessos dos artistas como Pipoco com Ana Castela. E Ana Castela, o grande sucesso dela. Vai ter também grandes sucessos com Guilherme Benuto como Assunto Delicado. E com Henrique Juliano, só tem musicão pra cantar como Arranhão. Gente, só sucesso, só atrações disputadíssimas aí na agenda, no cenário musical. Todos cantores renomados e você aí pode adquirir os ingressos no site da GDO ou nesse aí que está na sua tela, que é o lebilete.com.br. E agora, Flavinha, eu vou chamar a Grazi Guimarães porque a gente quer saber sobre as festas da virada aqui na nossa região, né? Em várias cidades. Grazi vai participar com a gente pra contar então todos esses detalhes. Oi, amiga! Seja bem-vinda ao nosso penúltimo Ver Mais de 2022. Conta pra gente como está a programação aqui na nossa região. Oi, Sheilinha. Boa tarde pra você, pra Flávia, pra todo mundo que acompanha esse penúltimo Ver Mais de 2022. As cidades se preparam pra virada do ano. Muita gente tem o costume de passar na praia, gosta de assistir os fogos e muitas cidades aqui da região prepararam shows musicais e espetáculos pirotécnicos pelo litoral norte. Balneário Camboriú, Bombinhas, Itapema são algumas das cidades que terão shows e também fogos de artifício. No nosso portal ND Mais a gente fez uma ronda aqui pela região com cada programação pelas cidades pro pessoal se programar, escolher a cidade que você quer passar o Réveillon e também as que não terão atração pública e aí com outras alternativas como shows que você já antecipou por aí. Pra acessar, é só mirar a câmera do seu celular no QR Code que aparece aí na tela ou acessar o nosso portal ndmais.com.br. Eu volto contigo no estúdio. Com a gente, Grazi. Com vocês. Um beijo pra você. A Grazi participa hoje, amanhã ela já tá de folga, né? Então, feliz 2023 pra ti, amiga. Feliz 2023, gente. Beijo, Grazi. Muita fofoca ano que vem pra nós. Amo. Beijo, Xeloca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.